O antigo Largo do Eirão em Gralhas é hoje Largo José Gonçalves Caruso, um filho da terra que, saindo cedo da terra natal, rumou à capital. Ambicionando um futuro diferente, depois de cumprir-se o serviço militar, viajou até Angola, onde se torna um empresário de sucesso no ramo da panificação. Regressa a Portugal com a extinção das ex-colónias, depois de uma breve passagem por África do Sul. Instala-se no Cacém, onde ainda hoje reside. Uma homenagem com o cunho da freguesia de Gralhas, que com este gesto procura agradecer a contribuição que José Gonçalves Caruso deu para o melhoramento das condições de vida dos habitantes da aldeia. José Gonçalves Caruso, também conhecido como José de Calheira, explica o porquê de ser este Largo o sítio eleito para a sua homenagem. Eu fui criado aqui a 50 metros, e aqui só dava para comer e dormir, porque a parte da agricultura era toda daquele lado. Eu passava aqui sete, oito vezes por dia. E então eles, como eu fazia isto, o meu caminho, a Junta, estes favores lhe devo, teve a força por pôr à Câmara de Montalegre este Largo, porque era aquilo que eu frequentava mais. Agora, a razão porquê, não sei. Mereço? Não sei. Eles é que podem responder se eu amereço ou não mereço. Tudo, dei pouco para a minha terra. Gosto muito da minha terra e dei pouco para a minha terra. Mas também muito menos me pediram, porque o dia que me pediram, sempre ajudei. Pouco, mas sempre ajudei. Porque eu tenho muitas associações para ajudar. E não posso ajudar muitas, muitas, umas e outras, nada. Até um bocadinho a cada um. Agora, só eles é que podem dizer se eu mereço ou não mereço. Quanto ao seu passado, referiu-me? Fiz a tropa e fui para Angola. Paguei a passagem daqui para lá e de lá para cá. E para lá andei 30 anos. E quando cheguei a Lisboa, com uma mulher e dois filhos, vinha como um à frente e outro atrás. Mas em Portugal não havia computadores. Mas outros tinham na minha cabeça. E tinha uma pequena fortuna lá e tenho outra pequena fortuna. Nunca sei. Não sei. Eu dou com uma mão e Deus ajuda-me para o outro lado. Alguém me pôs a mão por baixo para eu chegar onde estou. Estou no Largo do Irão. Largo José Gonçalves. Mas estou. De maneira que eu fico com quem é que não fica feliz. Aquilo que me disser a mim que não fica feliz, eu tenho que lhe chamar mentiroso. E eu não quero chamar mentiroso a ninguém. O presidente da freguesia, orgulhoso com o contributo que este conterrâneo deu à aldeia, referiu. A homenagem é um orgulho para a junta de freguesia de Graalhas, porque foi um senhor que ajudou a junta. Como já tinha dito aqui na homenagem, ele disponibilizou-se para arranjar uma rua da nossa freguesia com um montante ainda muito elevado. E ele sustentou esse trabalho. E nós, em homenagem a este homem, pusemos aqui esta placa com o nome dele. Para nós é um orgulho, como já disse, e gostamos muito que seja uma pessoa de cá na nossa aldeia, que pelo que sei tem possibilidades de ajudar a nossa aldeia. E foi um gosto de ter esta placa aqui com o nome dele. Todos os presentes mostraram-se muito orgulhosos, e grátis pela bondade do ilustre amigo que dá sem pedir nada em troca. Quer dizer que é um homem que merece tudo. É uma pessoa que tem uma rua na segunda câmara maior do país, em Sintra, em vida, que é difícil, que ele ainda vive, é difícil, tem que ser uma pessoa muito bonemérita. Portanto, ele ajuda em instituições, algumas dez instituições, no Conselho de Sintra e no Conselho de Cascais. É meu vizinho, uma pessoa com o que eu vivo, não digo diariamente, mas quase diariamente. Vivo lá relativamente perto, conheço-se bem, sei a pessoa que é. Isto é muito pouco. Só tenho pena, eu gostava muito que o Presidente da Câmara, ou o Vice-Presidente, estivesse cá porque ele merecia. Ele merecia isso. Eu tenho o privilégio de conviver com ele diariamente, e é uma pessoa que eu nunca vi, nunca vi, não conheço, não conheço. Uma pessoa que ajuda pessoas que não conhece de lado nenhum, que ao fim e ao cabo ele não conhece. São instituições, mas ele não conhece as pessoas. E ele contribui diariamente com mil pães por dia. Isto não é mentira, é verdade. Ele dá mil pães por dia para instituições. Mil pães, vezes 365 dias, é fazer as contas, é fácil. Merecida, mais que merecida, mais que merecida. Ele não tem obrigação, mas seja quem for. Eu tenho conhecimento, houve aqui uma pessoa que precisou de uma cadeira de rodas. Não foi ele que me disse, foi uma pessoa aqui de Gralhas, que precisou de uma cadeira de rodas. E não foi assinancial, não ajudou. E o homem de lado, por telefone, disse, compre a cadeira de rodas que eu pago. Só tenho a dizer, para aquilo que eu conheço do homem, e como vejo que ele ajuda muita gente, mais me faz gostar dele. Gente que ele nem conhece. E eu sei que ajuda. Ele ajuda muita gente mesmo, muita gente. Eu conheço o Sr. Caruso há mais de 30 anos, a quem devo muitas atenções. Conheci-o no CACEM, antes até de ele montar a empresa que tem de panificação. Eu tenho uns animais, sou criador de cavalos de raça lusitana. Eu sou o José Gonçalves Caruso, com o pão de retoma, que me mantém os animais. Se não fosse isso, eu não os podia ter. É rara a instituição do Conselho de Sintas, para quem as tomem e não tenha dado pão. Tem sido, como eu disse e repito, um pai dos povos. Portanto, o bem merece esta homenagem que lhe estão a fazer na terra dele no Natal. Homem de bem e amante da sua terra natal, disponibilizou-se a ajudar no futuro. Eu agora tenho mais responsabilidade de ajudar mais a junta, que tenho ajudado até aqui, porque também do pouco me pediram, sempre ajudei. E agora tenho outra responsabilidade para ajudar. Vamos ver o que é que eles querem, o que me querem pedir, e se eu posso fazer o que eles querem. Alguma coisa há de aparecer, não é? Fernando Caruso, orgulhoso pelo seu reconhecimento prestado pela freguesia e população de Gralhas ao seu pai, mostra o seu contentamento. Fico muito contente, isto porquê? Porque o meu pai, efetivamente, não cabe nele. Ele ajuda sempre sem segundas intenções, toda a gente vai pedindo e vai ajudando, e é evidente que ele fica muito contente quando alguém o reconhece, ainda para mais sendo na terra dele. Ele é radiante, ele gosta imenso disto. Quando para cá vem, parece que nasce 10 dias, nunca tem sono, nunca lhe dói nada, está sempre bem. E, efetivamente, na terra dele ele fica muito mais feliz do que propriamente aquilo que tem feito lá em Sintra. Eu tenho muito pouca vivência aqui com a terra do meu pai, só vínhamos cá anualmente às festas. Tenho um grande problema aqui, assim, eu não conheço ninguém. Acabo por conhecer, ao fim e ao cabo, pessoas da idade do meu pai, duas ou três pessoas, que é com quem ele, sinceramente, se dá. Conheço o casal ali do seminário, que é onde nós ficamos sempre alojados quando cá vimos. Aliás, tenho primos que conheci-os hoje, só para ter ideia. Ou seja, como não conhecendo cá ninguém, vindo cá, não faz sentido. Não tenho laços nenhum. Quero dar uma palavrinha de agradecimento, principalmente, aqui à Junta de Freguesia, que tiveram esta iniciativa. Quero dar um agradecimento muito grande ao casal do seminário, que também sei que isto, a grande parte destas coisas, tem a mãozinha deles. E, por fim, quero agradecer à Câmara de Montalegre o ter aceito e ter permitido toda esta homenagem que lhe foi feita. Carvalho de Moura afirma que esta homenagem prestada pela Freguesia de Gralhas a José Gonçalves Caruço foi mais do que merecida. A Junta de Freguesia de Gralhas está de parabéns, porque este homem, que é descendente de Gralhas e de famílias muito humildes e muito modestas, conseguiu, a Pulso, ser um homem, podemos dizer, um homem importante das terras de Barroso. Primeiro em África, onde esteve 30 anos e deixou lá, infelizmente, depois do 25 de abril, deixou lá tudo quanto ganhou. Mas, e aqui se vê a força dos imigrantes portugueses, e em particular dos borrosões, veio para Portugal e no Cacém tem uma padaria que abastece grande parte da Grande Lisboa. Isto diz tudo sobre a força de vontade, de trabalho, de o querer e de vingar na vida e que realmente merece, só por isso, a consideração de todos nós. O José Gonçalves Caruço tem outra particularidade que lhe é própria, na medida em que é um bem-mérito. É um bem-mérito não só na Freguesia, na sede da Freguesia de que é natural, Gralhas, como também é um bem-mérito no Cacém, já que diversas associações têm beneficiado muito, muito do seu contributo. E ali em Gralhas, ele tem sido um bem-mérito na medida em que, quando é solicitado para atender a assuntos de carência social, ele está sempre presente. E agora, ultimamente, a Junta de Freguesia recorreu aos seus préstimos e ele respondeu logo que sim e contribuiu com bastante dinheiro na realização de uma obra municipal, podemos considerar, mas que, dado o litígio que ali existia, a Junta resolveu recorrer aos bons ofícios do amigo José Calheira, é assim que também é conhecido, e ele deu carta branca para que se fizesse a obra e investiu ali muito dinheiro. Por isso que eu entendo que a homenagem que lhe prestou a Junta de Freguesia de Gralhas é mais do que justa e merecida, um largo que agora fica conhecido como Largo José Gonçalves Caruso, que vai perpetuar a memória de um homem bom, de um homem solidário, de um barruzão legítimo e competente e ilustre, igual a tantos outros que nós temos nas nossas terras. Eu quero aqui deixar o meu apoio, a minha palavra de apoio ao amigo José Gonçalves Caruso, que conheço há muitos anos e sou admirador das suas qualidades, e também quero felicitar a Junta de Freguesia de Gralhas pela iniciativa que teve e sobretudo pelo reconhecimento que teve para um homem bom desta terra e sobretudo para um homem ilustre de Gralhas. José Gonçalves Caruso era um homem visivelmente feliz. Quem é que não fica feliz por qualquer homenagem que possam fazer a uma pessoa? Ganha uma medalha de ouro, é feliz. Ganha uma de prata, é feliz. Se ganhar uma de bronze, também é feliz. E quem é que não é feliz? E um indivíduo como eu que saiu daqui com uma corda classe mal feita. Para mim isto é um orgulho. É um orgulho que nunca pago à Junta da Freguesia de Gralhas a lembrança que teve disto. Agora a partir daí só eles é que sabem se eu mereço e não mereço. Largo José Gonçalves Caruso em Gralhas uma homenagem por parte da Junta da Freguesia a agradecer a colaboração que este filho da terra teima em manter para assim fazer agora o que sempre sonhou. Ajudar a sua aldeia para que a qualidade de vida dos seus habitantes melhore. Fazer o que sempre fez e o que tem feito durante toda a sua vida. Ajudar. Isto dá uns anos de vida ao meu pai, eu sei. Ajudar. 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 Tchau, tchau.